Bem, vamos dar a começar este skin então. Isso vai ser muito rápido, não é? É só para mostrar a skin. Mas tipo... A skin toda branca, meu Deus! É Milk Skin! A skin de leite. Ou então de natas, também pode ser de natas. Leites de natada. Paralha, meu. Ei pá, assim descobrem-me. Onde que eu posso cair? Um sítio branco. Onde eu posso cair? Nem sei, mas isto deve dar vantagem. Futebol! Futebol! Nós temos que aterrar aqui num sítio que tenha armas. Muita gente aqui. Muita gente aqui. Muita gente aqui. Isso vai ser rápido. Na que? Vai mais. Universe 21 milions. technically a manna pra lá. Vai butar combustível. Vamos lá. Vamos lá. Muita gente aqui Mas pronto, há para ver aquele skin É mais ou menos Ninguém estava a acreditar naquele skin Fica aqui Reconhecido esta skin como a skin do leite A milk skin Ou outfit Ok?